Um adolescente foi apreendido e um homem preso no bairro Granduquesa, em Governador Valadares. Com a dupla, a polícia recuperou uma moto produto de roubo, né? Prendeu arma de fogo, munições e drogas. O Miguel Brás tá de volta aqui pra contar dessa ocorrência. É, Miguel, a polícia não para de trabalhar, né? Sempre tem essas tranqueiras aí, ó. É verdade, Nico. Olha só, de acordo com o boletim de ocorrência, a polícia militar recebeu informações de que a dupla estava em atitude suspeita em uma praça no bairro Granduquesa. Então, uma equipe foi para o local e encontrou esses dois, né? O adolescente de 17 anos estava em uma motocicleta que, segundo a polícia militar, foi roubada. Então, durante as buscas, a polícia encontrou com ele também quatro porções de maconha e um aparelho celular. Este telefone também teria sido roubado da mesma pessoa que é dona da motocicleta. A polícia militar ainda informou que o menor, né, de 17 anos, comprou as drogas da pessoa que estava com ele e que a intenção dele também era adquirir uma arma para matar um possível rival. Então, diante da situação, né, os materiais foram apreendidos e como a casa do adolescente estava bem próxima, a polícia fez os trabalhos de busca no imóvel. Nos trabalhos, contaram com a participação do cão de faro Apolo, que sinalizou que havia mais drogas dentro do imóvel. No entanto, foram apreendidas mais uma barra de maconha, quase 100 comprimidos de LSD, que é um tipo de droga sintética, 21 munições intactas de calibre .38 e o revólver e também uma balança de precisão. Todos os materiais apreendidos e a dupla foram encaminhados para a delegacia de polícia civil. A PM ainda informou que a moto e o aparelho celular foram devolvidos à vítima. E só destacar um ponto nesta ocorrência, Nigo, que além da retirada de circulação das drogas, da arma de fogo, a detenção da dupla e a recuperação desses materiais, As denúncias também colaboraram para evitar um possível homicídio, já que, segundo a polícia, a intenção do jovem era adquirir uma arma para matar um possível rival. Eu volto com você, Nigo. A juventude também é perdida, viu, Miguel? Nossa, aí se enrola todo, né? É, antes do primeiro emprego, né? Se enrola todo, é duro. Obrigado, viu, Miguel?